Olá! Que ótimo ter você aqui! Eu estou muito empolgado e te dou as mais calorosas boas-vindas ao meu canal aqui no YouTube, onde vamos falar de genealogia genética e também de como usar o DNA para cuidar melhor da saúde. Meu nome é Daniel Schneider, tenho 42 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sempre fui apaixonado por ciência e tenho na genética uma paixão especial, tanto que eu decidi pausar a minha carreira de jornalista para empreender na área de genômica, que é a ciência que estuda o conjunto de genes que formam o organismo. Meu apelido é Dan e é um anagrama de DNA, por isso o canal se chama DNA Dan. Isso porque é um canal pessoal em que eu vou apresentar a você a minha visão sobre esses meus temas favoritos. Eu não sou profissional das ciências biológicas, sou jornalista científico e vou fazer aqui o mesmo trabalho de apuração e checagem de informações que fiz na minha carreira para veículos como as revistas Super Interessante, Mundo Estranho, Aventuras na História, Saúde, Vidas Simples e outras e para a minha empresa de produção de conteúdo. Este canal é editorialmente independente, não tem relação com nenhuma empresa da área. Eu pretendo sim fazer parcerias com essas empresas para alguns vídeos do canal e ter anúncios também, mas faço questão de sempre manter a independência editorial. Então, toda vez que tiver alguma parceria, isso vai estar muito claro no vídeo. E mesmo nesses casos, todas as opiniões que eu exponho aqui são minhas e não estão à venda, ok? Aqui no canal a gente vai ter vídeos falando sobre como funciona o DNA e a herança genética, como fazer testes de ancestralidade e usar as plataformas para entender de onde viemos, encontrar parentes, escalar árvores genealógicas, ressuscitar parentes, quer dizer, o DNA de parentes, para saber usar o DNA para compreender nosso organismo e ajudar a alcançar a melhor versão possível dele, prevenir doenças na medida do possível, enfim, obter autoconhecimento e pavimentar os caminhos para o futuro. Afinal, com o DNA, nós podemos não apenas saber de onde viemos, mas também para onde vamos. E você, vem comigo? Então, já dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, curta à vontade, comente à vontade, inscreva-se e já sabe, ative o sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo. Valeu, vem comigo!